Olá, como vai? Estamos de volta com uma entrevista especial, o musical novamente, ele voltou a nos visitar, lógico, a gente insistiu, Max Ferrari, obrigado por ter aceito o nosso convite, de novo, né, porque a Maria Soares que insistiu com você. Maria Soares assistiu, né, pediu, e como tem grande respeito pela Maria, né, sempre a gente tá se falando, né, e voltei de novo, tô de volta, né, com mais um programa aqui, mas, né, vamos acompanhar a coisa pra ferver, né. E porque ela tem te ouvido muito, né. Bem, a Maria é bem experiente na classe musical, né, então eu peguei um carinho por ela, a gente tá se falando sempre, e ela pediu pra que eu voltasse, e eu vim, né, espontaneamente voltei pra conversar de novo com você. Max, você traz um novo sucesso pra gente hoje? Dois novos sucessos, né? Dois novos sucessos, eu vou trabalhar, os tempos que eu trabalho a música demora, né, e tem outra música que é do amigo meu, do Tati Nando, Agora Vai, agora tem que ir, agora vai, a música é bem pra cima, né, então eu tô com nova música, a demora é um trabalho, e agora vai. Agora vai. Agora vai. A primeira qual que é? A demora, é, a primeira demora, que eu trabalho ela, né, bato ela, assim, bato ela e depois trouxe um outro sucesso que agora vai. Ah, entendi, você falou que era o carro-chefe, e lógico que tem que ficar trabalhando. É, a segunda opção agora é agora vai. Pra quem não é do meio artístico, você tem que pegar um foco, né, e ficar batendo, batendo, batendo. Batendo, 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 até que bate fura, até que vai bater até furar, né, então é até furar, aí demora e agora vai. Ele tava falando sobre a Maria Soares, né, o Alaer, inclusive, você falou, né. Meu assessor aqui em São Paulo, quando eu veio pra cá, o Alaer que me assessora aqui, porque eu tenho um pouco de pavor de andar em São Paulo, né, eu tenho um pouco assim, criado no interior, né, do mato, né, então vem pra cá, fica, entendeu? E ele te conheceu nas redes sociais? Nas redes sociais, quando eu morava na Bélgica, eu conheci ele, e hoje é um braço direito meu, um amigo, né, um parceiro, irmão, não é de esforço pra me assessorar, me conduzir na cidade de São Paulo. Então eu vou conversar sobre assessoria. A assessoria é muito importante pro, principalmente pro artista, né? É, eu tenho um assessor meu, chama Gabriel Martins, menino muito jovem, mas muito competente, ele cuida da minha parte de assessoria, ele que, as coisas, tem que pagar alguma coisa, a parte de Pix, a parte de mídia, e eu tenho, é, Max Ferrari, assessoria, ele que coordena tudo, Gabriel Martins, quero mandar um abraço pra ele, grande menino, muito jovem, mas muito competente. E ele que trabalha a parte da publicidade digital? Pra mim, a parte digital, ele coordena tudo, e ele me ligou, falou, Max, você manda o link, porque eu quero passar pro pessoal, menino, é gente boa, é meu, meu irmãozinho, menino jovem, mas muito competente. Qual a rede social que você mais curte e que te dá mais retorno? Então, eu acho que o Instagram é muito bom, o Facebook é bom, são coisas que divulgam bastante, né? Essa demora, por exemplo, tá com 10 mil visualizações no Facebook, que é raro, né? É raro um cantor sem fama, começando com 10 mil visualizações, né? E o YouTube, o que você acha? O YouTube, pra mim, ele é meio pequeno, meio fraco, né? Porque o YouTube é geralmente os cantores famosos que as pessoas colocam, né? Tá numa festinha, quer cantor famoso, aí coloca, aí dá a visualização. Agora, cantor que não tem fama ainda, as pessoas, né? Não curte muito o YouTube. O Instagram, ele veio com uma cara artística, né? O Instagram é onde você põe tudo, né? Rápido, é foto, é música, é faz os vídeos, as coisas, então o Instagram é muito bom também. Cada um tem um estilo, né? Tem um estilo, eles são de estilo diferente, né? O Instagram com o Facebook, cada um tem, mas são os dois, muito legal pra divulgar. Você falou que o artista, o iniciante ou aquele que não tem tanto nome, ele pode usar o Facebook, porque é mais popular? É, o Facebook, você pede amizade lá com 5 mil pessoas, de 5 mil pessoas aí, eu, por exemplo, hoje eu tive o privilégio de colocar o que eu estaria no seu programa hoje. E no meu story deu 1.500 visualizações, coisa que foi rara, bateu recorde. Bateu recorde em duas horas, enquanto vocês estavam fazendo o programa aqui, eu tava lá e 1.500 visualizações, recorde. Até hoje alcancei 300, 400, mas alcancei 1.500 hoje. Pode que alguém quiser, quiser, vim para a história e quem vê a sua gente, né? Mas eu posso provar isso, graças a Deus. A que você atribui isso? Essa, a tua simpatia, a tua voz, o teu estilo musical, esse retorno? Eu atribuo, a primeira coisa que eu atribuo muito é a Deus. Eu sou muito realmente a Deus, confio muito em Deus. E segundo, as pessoas que me apoiam, né? As pessoas que me ajudam, igual eu te falei pra você, o prefeito de Inocência, Toninho da Cofap, um dos melhores prefeitos do Brasil, do estado de Inocência, o Zóim, vereador de São Pedro. Me apoiam Henrique César, doutor Paulo Mariano, Shell Leiteiro, Dani Márcio, meu amigo. E quem me ajuda, patrocinar também, me ajuda nas roupas, Evelyn Coutrin Modas, a Fabiana, uma pessoa muito bacana, gente boa também, que me ajuda. Então, cada um contribui com uma forma pra me ajudar. Você entendeu? Tem o Henrique César, tem o Gerson Gordo, Shell Leiteiro. Então, graças a Deus, eu tenho uma amizade muito imensa na cidade de Inocência. Dizem que são de casa, não fazem milagre, mas graças a Deus, estou conseguindo fazer um milagrim. Graças a Deus. Então, infelizmente, não dão valor, né? Mas eu estou muito assim, graças a Deus, eu estou bem requisitado na cidade de Inocência. Muitos amigos, né? Rodrigo Alto Peças também, que me ajudou. Eu, quando marquei o seu programa, através da Maria e do Jeca, eu saí pedindo patrocínio. Olha, não teve uma pessoa que me negou o patrocínio. Graças a Deus, isso eu tenho que orgulhar a cidade de Inocência. Inocência, parabéns. É a cidade... Ó, eu represento Inocência e vou sempre representar Inocência. É a cidade que está me fazendo, assim, eu me sentir elogiado e honrado. As pessoas ajudam de verdade, de coração. Ó, eu vou ajudar o Seitão no médio esforço. Porque todo mundo é bom, mas quando fala em entrar no bolso, as pessoas saem fora. E lá Inocência, não. Eu tenho grandes pessoas, grandes amigos, grandes parceiros. Eu só tenho que agradecer. Mais uma vez, o prefeito, Toninho da Cofap. Até porque o vencedor, é lógico, requer uma batalha muito grande, mas sem o apoio, não tem aquele incentivo, né? Sem o apoio, nós não chegamos a lugar nenhum. Tem apoio, se não tiver apoio... Porque a gente já vem da classe humilde e não tem o dinheiro para investir. Tem que investir. A música, ela acontece se você investir. Tudo, por exemplo, é um custo. Para ver de São Paulo aqui é um custo. Tudo tem um custo. E, tipo assim, aí o que fica caro é essas viagens. Tem muito... Então, tem que estar contando com algumas pessoas para nos colaborar, para nos ajudar. Você tocou num... A gente tocou num ponto importante e você falou alguma coisa sobre isso. A questão da pessoa comum, ela ser mais valorizada na hora que ela vira artista. Ou, por exemplo, o vizinho não trata ele com tanto respeito quanto se ele fosse artista. A hora que ele é reconhecido, você quer tirar foto e tal. Tem muito disso, né? O artista, em início de carreira, ele é um pouco relegado. Mas a hora que ele conquistou alguma coisa, todo mundo chega junto, né? É o ser humano que é assim. Eu sempre falo assim, as pessoas falam assim, ai, fulano, não vou citar nomes, né? Fulano é armitido, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas eu, na verdade, igual eu falo, a gente é muito verdadeiro, né? Eu não critico esses artistas. Porque, por exemplo, a gente quando não tem fama, você sofre muito. As pessoas não dão moral para você. As pessoas não te reconhecem. Quando você faz sucesso, todo mundo gosta, tem amigos. Aí você não paga mais nada. Eu vou citar só um exemplo aqui, que foi real, o Gustavo Lima mesmo. Ele esteve em Santos, aí ele dormiu em lona, em barraca, né? Entendeu? Tinha um show, no outro dia ele veio e chegou. Então, tipo assim, são coisas que as pessoas, elas vêm hoje, por exemplo, aonde ele vai. Mas a vida a gente tem que entender que é assim. Não adianta você se frustrar. Você não tem nada, não é lembrado. Quando acontece, vai ser normal. Isso é do mundo, é do ser humano, é do brasileiro, é do mundo. Todo mundo é assim. Você não é ninguém, você não tem nada. Começou a melhorar, tudo vem. Isso não tem a ver com cultura? Não. Na Europa você também sentiu isso? Não, o europeu é diferente. Por exemplo, aqui, vamos até falar uma coisa diferente. Aqui você vai nas grandes lojas, estou falando isso sem medo de errar. Você vê só mulheres lindas trabalhando. As grandes lojas, só mulheres lindas. Na Europa não. Na Europa você vai nas lojas, você vê senhoras trabalhando, você vê pessoas de 70 anos. Lá na Europa não tem muito isso. Sem escuro. O Brasil não. Estou falando isso com certeza. Você vai numa van aí, você vai numa casa Bahia, você vê só meninas novas. As pessoas mais bonitas, ninguém é feio, claro que não. Mas então tem mais uma diferença um do outro, né? Um tem mais presença mais que o outro, mais bem arrumado, tem mais condições, né? Mas só vê pessoas bonitas. Agora, tipo assim, na Europa não. Você chega nas lojas, você encontra senhoras trabalhando, você encontra... A pessoa mais bonita é mais fácil arrumar serviço. Essa é a verdade. É, você acha que no Brasil... No Brasil, infelizmente, tem que ser verdadeiro, né? Não, eu não sou crítico, eu sou apenas verdadeiro. De repente a verdade, ela pode doer. Ela dói, a verdade às vezes dói. Mas vamos ser sinceros, onde eu estou mentindo para mim mesmo? Eu já tenho 49 anos de idade, eu não tenho o que ficar mentindo. É a realidade. É bonito? Tem mais chance. É mais um pouco mais feio? Tem menos chance. Isso, eu diria, que em todos os segmentos? Na maioria, na maioria. Por exemplo, hoje, por exemplo, um moleque novo hoje, para fazer sucesso, hoje ele é mais fácil. Porque ele rebola, os empresários querem, tá? Ah, mas esse cara com 49 anos fez sucesso, é mala e tal, entendeu? Então, infelizmente, eu tenho que admitir isso, que é verdade, é a realidade. O mais jovem é mais fácil, né? Tem muitos cantores mais jovens de sucesso aí. Você pode ver da classe velha aí, os que fizeram sucesso, fizeram. O que fizeram, continua cantando, tocando, mas não está na explosão, não tem ninguém explodido aí, acima de 35 anos de idade, não tem. O que você acha do... Eu troquei isso no outro programa, você falou que continua nos caixões milionários. Como que você vê essa questão? Tem poucos, tem assim, milhões, né? E a grande maioria é sobrevendo, né? Eu sempre falo isso aí, assim, não que eu estou redimindo o que eu falei lá atrás. Não, isso aí eu sou bem convicto, que é o seguinte, tem sucesso, realmente, tem que ganhar bem mesmo, né? Aí quem tem menos, ganha menos. Aí o sol nasceu pra todos, todo mundo corre atrás. Aquele que faz a diferença, aí ganha mais mesmo. Quem não conseguiu, infelizmente, a sorte é pra quem tem, né? Pra quem quer. Na natureza. Você tocou um ponto importante, inclusive, eu estava discutindo isso com a Maria, né? A gente falando a respeito do artista, aquele que se coloca num canto, não quer tirar foto, não quer dar autógrafo. Ela falou assim, não, ele é fresco. Eu falei, não sei, de repente é timidez. Tem exemplos aí de alguns artistas, como o Fábio de Mello, que eu conheço, pessoalmente, disse que ele é meio complicado, né, de se socializar. A tua opinião sobre isso? Você começou a dar a sua opinião. Então, a minha opinião sobre isso aí, às vezes, eu até entendo esse lado do artista. Às vezes o artista é porque viaja muito, corre bastante, vai batalha, ele fica cansado. Aí ele termina sendo chato, sem querer ser chato. Às vezes, quando ele chega num show, ele tem que fazer, o Gustavo Lima faz quatro, cinco shows. Fala o Gustavo Lima porque ele é, hoje, o espelho do Brasil, né? Ele faz cinco shows por dia. Então, o cara chega muito estressado, cansado, ia show, e vai pra ali, viaja. Então, muitas vezes, não é aquele que quer ser chato, ele não tem tempo, né? Porque a responsabilidade é tudo em cima dele. Então, sobre isso aí, eu não critico o artista, não, porque é um pouco difícil mesmo. Às vezes, o dia... E todos nós, somos humanos, nós temos problemas. Não é todo dia que nós estamos sorrindo, não é todo dia que nós estamos bem, de bem com a vida. Ou, se você tem um problema, mas tem outro, então, ele dizia que você não está bem mesmo. Mas, sendo uma pessoa pública, ele tem que... É, ele tem que ser... Sendo público, ele tem que zelar mais o nome, zelar das... Ele não pode também ser grossão. Ele tem que também pensar, mas depois, o cara está com dinheiro, ele não preocupa muito, não. Está com dinheiro, pra ele tanto faz, né? Não é o meu caso. Eu diria, se eu tivesse alguma coisa, Deus sabe, eu seria diferenciado. Eu seria. Eu teria o tempo todo, sem problemas. Se fosse pegar três shows, eu pegava um, pegava dois. Não vai levar nada. Por isso que eu ia perguntar, você se julga como, na tua visão, como você é nos shows? Eu me julgo um cara muito assim, é simpático, um cara bom pra conversar, pega na mão de todo mundo, você entendeu? Às vezes, deixa, tô cantando a música no show meu, você vê na inocência mesmo, teve uma menina que quis pegar na minha mão, eu até tirei o microfone e fui pôrpimentar ela, você entendeu? E aí saiu até na gravação, aí o que eu digo, ô Max, por que você fez isso? Porque eu vi pelo público, é o público que faz eu cantar. Se fosse cantar pra mim, eu canto na minha casa. Então, eu canto pro público, você canta pro público, você tem que valorizar o público. O Chape dizia que o artista, ele, ele corre metade da vida em busca de sucesso, e o resto da metade da vida, ele corre de sucesso. Corre de sucesso, é. Porque o artista, na verdade, quando ele pega muito sucesso, ele não tem mais paz, né? Ele não pode chegar num lugar quietinho, porque todo mundo quer tirar foto. Mas eu gosto disso, eu queria. Eu queria ser um artista assim. Pô, de não, eu queria ser assim mesmo. Chegar, ó, vamos, pode tirar foto. Então, todo mundo, eu queria ser assim. E eu prefiro ser reconhecido que não reconhecido. Eu prefiro isso. É, porque é polêmico, né? É, polêmico. Ela corre tanto sucesso e depois, é... Verdade, realmente. A gente tenta, a Maria Soares, que ela não é ativa. Não, a Maria é uma mulher de pessoa. Inclusive, o pessoal aqui falando pra você, quem quiser me contratar, vai estar o telefone da Maria. A gente já conversou mais ou menos, né? Pode falar com ela, que ela fala comigo. E eu tô à disposição. Eu vou pro Brasil inteiro, não tem frescura, não. É, vamos colocar o telefone da Maria aqui. É, coloca o telefone dela. É, merece. Maria é... É do meu coração, né? A demora... Vamos falar sobre a demora. Quem não ouviu, talvez, vai ter o prazer de ouvir a demora. Vai ter o prazer de ouvir a demora. A demora, mas a gente esquece. Ela fala sobre o amor. É, eu sempre falo assim, Mauri. É, eu duvido nessa vida quem não teve o amor do passado. Aí, pensando nisso, eu falei, não, essa demora é a música. Sei que não é fácil esquecer o amor que marcou e deixou. Mas não é fácil, mas depois demora e esquece. Então é o que a música diz. Sertaneiro tem que falar alguma coisa de amor. O sertanejo é amor, essa é a verdade. Vamos cantar? Vamos cantar. Tá bom? Sei que não é fácil esquecer o amor que marcou e deixou. Pegadas no coração. Sei que não é fácil tirar da cabeça o alguém Que um dia foi sua paixão. As lembranças vêm pra machucar A tristeza invade o meu olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Sei que não é fácil esquecer o amor que marcou e deixou Pegadas no coração Sei que não é fácil tirar da cabeça o amor que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar A tristeza invade o meu olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Em outubro tem eleições A gente tem que votar consciente É o nosso voto que vai mudar o país Isso tudo é verdade Mas isso a gente já tá cansado de escutar O que ninguém nunca fala É como que a gente pode escolher um candidato Mas fica tranquilo Relaxa Que eu vou contar como eu escolho os meus Claro que eu não sou dono da verdade Então deixa aqui nos comentários Se você escolhe em quem vai votar De um jeito diferente O primeiro passo é definir quais valores você considera essenciais Proteção ao meio ambiente Melhorias na educação Priorizar a segurança pública Depois disso eu escolho uma candidata ou um candidato Que represente esses valores que eu acho importantes E começo a pesquisar tudo sobre ele Carreira, vida pública, esse tipo de coisa Se tudo estiver ok É hora de pesquisar sobre as propostas dessa candidata ou desse candidato Estão de acordo com o que eu quero E a pessoa é filiada a qual partido Pronto Com essas informações Eu já tenho uma ideia em quem vou votar Claro que é muito importante também Ficar atento às notícias, né? Vai que o cara tá metido num escândalo Aí, com esses passos Eu me sinto preparado pra votar Em outubro, não deixe de ir às urnas Todo voto contra TV Clique Brasil Informação, música, variedades, entretenimento Bem, estamos de volta com uma entrevista especial musical novamente E com um grande sucesso aqui, né? Max Ferrari acabou de cantar pra gente O carro-chefe do seu trabalho, né? Então, mais uma vez, né? Demora Demora, mas a gente esquece Você demorou bastante pra vir pra cá Demorei bastante, né? Mas tudo no tempo de Deus, né? A gente fica muito feliz, né? Eu acho que tudo é o tempo de Deus Deus... Eu tô muito feliz em apresentar E você... Eu tenho o privilégio E você também é privilegiado Primeiro programa de televisão Do Max Ferrari solo Pra gente é uma honra, Max Pra mim é uma honra também A gente sabe a batalha que o artista trava pra chegar ao sucesso, né? E você, embora ainda não tenha chegado no ápice do teu sonho Você hoje tem bastante reconhecimento E valoriza as pessoas que te ajudam Então é uma honra pra gente estar participando É, eu tenho o privilégio E sou uma pessoa sensibilizada pelas pessoas que me ajudam Por exemplo, o João Chaparral Lá de Londrina Meu amigo, né? Ele que me apresentou O Jeca, a Maria Então, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida Pra estar me contribuindo com o meu trabalho Com muita humildade, né? E agora, tive o privilégio de conhecer você Como diz o outro Eu ainda brinquei com você Eu tô tirando foto é com o dono Então, isso pra mim é um privilégio Isso é muito bom Eu tenho essa alegria E eu sou muito espontâneo Sou muito verdadeiro aqui Às vezes a gente fala coisas que as pessoas não gostam Mas é a realidade da vida E o ano que vem eu tenho projetos bons Eu tenho coisas boas pro Max Ferrari pro ano que vem Com muita humildade Com muita seriedade E até quero mandar um abraço pro João Chaparral Um parceiro, um amigo Conheci ele através de uma amiga minha Dos Mineirinhos, lá de Minas Que me apresentou, entendeu? E me apresentaram pra mim Pelo telefone do João E eu quero agradecer muito É a Ana Lúcia A Ana Lúcia Que apresentou pra mim O Chaparral E eu sou muito grato Ela forma os Mineirinhos de Minas Um pessoal muito bacana Até quem manda essa gravação pra ela Ela que apresentou o Chaparral Através do Chaparral Vem a Maria Aí veio o Jeca E agora vem você Obrigado pela parte que nos toca A gente tava conversando Com os bastidores aqui E o Max tava falando a respeito Da paixão dele por animais também Sim, eu tive o privilégio De morar na Bélgica E lá eu trabalhava no Aras Cuidava de cavalo E era muito bom, né? Eu gosto muito de animais De onde vem isso? A tua infância você foi? É, porque a gente é da roça Do mato, né? Então a gente mexeu com cavalo Apesar que é bem diferente, né? Mas é uma coisa que a gente gosta, né? É uma coisa que tá no sangue, né? Apesar que a gente não tem muito tempo Mexe com música, né? Mas lá eu fui exclusivamente Pra trabalhar no Aras Tive o privilégio de trabalhar dois anos Nunca perdi um dia Nunca cheguei um dia atrasado E nunca saí adiantado Isso eu me honro Tenho honra de dizer isso É um profissional sério É um profissional sério Graças a Deus Você voltou pro Brasil Pra cantar especificamente? Eu voltei Na época da pandemia Eu fiquei um pouco assim com medo, né? Porque aí o governo tava repatriando Aí eu resolvi vir embora A gente veio em 500 brasileiros No voo que eu vim 500 brasileiros Nossa Então a gente tava falando sobre animais Sobre você gostar de animais Enfim Queria saber o seu hobby Porque a gente sabe que você batalha Batalha a semana toda E tem Todo mundo tem aquele Aquela hora de lazer Então O meu maior hobby Você não vai acreditar O meu maior hobby É música Se eu tô quieto em casa Eu tô ouvindo música Eu amo música Eu almoço música Janto música É o maior hobby que eu tenho Eu não Assim Eu gosto muito da música mesmo Eu perco tempo pra ver cantores cantais Cantores antigos Cantores novos Nós temos aí uma galera que canta muito Uma raça nova de cantores bons O Brasil é rico de música, né? O Brasil tem vários estilos Todo mundo canta bem Tem muitos cantores bons Tem aqueles antigos É Tipo assim Temos que agradecer também O Zezé que veio Que trouxe pra nós a música moderna O Leonardo O Chitão O Chitão é Se eu fosse hoje o ministro da agricultura Eu daria um prêmio pro Chitão O Chitão que modernizou a música sertaneja Então Se nós estamos cantando E cantando sertanejo Nós devemos a ele Lá atrás Ele não falou da Lei Rouanet Mas agora vamos falar o bom também O que o Zezé de Camargo Foi que O Zezé de Camargo O Leonardo Foi que inspirou a música sertaneja Nós estamos hoje Nessa posição de musicalidade Nós e todos os cantores famosos aí Eu não tenho fama Sou bem grato a dizer isso Mas os cantores famosos Eles devem O Zezé de Camargo O Leonardo Começou que deu essa febre Aí as pessoas foram só aprimorando Aí eles vieram Roupagem nova Estilo novo Mas não deixa Todos os cantores que tem aí O Guilherme, por exemplo Fez um CD Um DVD De música regravada Então tipo assim Nós devemos Aos cantores antigos Que vieram O Zezé E o Luciano O Titão Chororó O Leonardo Aí eles Foi a fonte de inspiração Para nós chegarmos Na data de hoje E são exemplos De batalha Muito exemplo Isso aí O Bruno e Marrone Então Eu respeito os cantores Cantor respeito Eu sou grato Aos cantores Que alcançaram o sucesso Parabéns para eles O Zezé Acho que Batalhou Acho que mais de 20 anos É De todos aí De todos assim Eu respeito todos Mas se for pensar Em história de sofrimento De superação Chama Zezé de Camargo E ele é um ótimo cantor Um ótimo sanfoneiro Um ótimo compositor Faz segunda voz Faz primeiro O Zezé Eu morei em Goiânia Eu soube da história Real do Zezé Porque as vezes As pessoas que estão na televisão Tem muitos que simulam Simulam para dar certo Não O Zezé É verídico É real Eu tenho conhecidos meus Que foram amigos Do Zezé de infância E o melhor O Zezé Nunca desfei dos amigos Isso aí eu sei Tenho certeza Assim como o Cristiano Também não desfazia Tem uns cantores Que quando crescem Eles fazem amigos O Zezé de Camargo É um exemplo É um exemplo Tem amigos meus Que é amigo dele De infância Que frequenta Fazenda dele até hoje Muito humilde mesmo Posso falar Porque eu morei em Goiânia E tenho amigos Que é amigo dele Essa música no sangue Peguei para dizer que te amo Estourar Jean Giovanni Ver você em minha vida Chico Rei Paraná E veio nessa época E foi essa época Que me inspirou a cantar E eu fui menininho Correndo atrás E vendo Vendo E vendo E vai E me inspirou isso Eu gostava E cantava tudo isso Então Foi tudo uma época Só que fez sucesso Aí depois Vem os modernos Vem o Zezé E foi E eu fui pegando O gosto da coisa Entrei em grupos Cantei muitos anos Em grupo E ganhei experiência E hoje eu estou preparado Se Deus me conduzir Para uma vida melhor Na música Eu estou preparado Para tudo Tenho humildade Tenho Deus no coração Não quero só para mim Deus sabe que eu não quero Eu quero dividir O meu sucesso Com as pessoas Que gostam de mim Então essa é a minha Perseverança Que eu tenho Como ser humano Teve pedras No caminho Durante esse tempo todo Muitas pedras Eu tive várias duplas Eu vou até abordar Uma história aqui Que você não acredita Eu vendi minha casa Para gravar um CD Você acredita? Vendi minha casa Para gravar um CD E todo mundo tem provas Que eu vendi E gravei o CD Nada Parceiro meu Tinha dupla Não deu certo O cara Entendeu Se achava riquinho Cheguei a morar em Bauru A gente quase Alcançou o sucesso Mas dupla É muito complicado Os cantores aí Do Brasil Sabe que Ter dupla Com o irmão É difícil Imagina com a pessoa Porque dupla é o seguinte Marido e mulher Você briga Daqui a pouco Você vai lá Beija Fica em paz Agora você e o homem Como é que você vai brigar E beijar o homem depois? Então essa é uma Não tem jeito É difícil Quando é irmão Entra o pai pro meio Entra a mãe pro meio E acertam Agora quando não é sangue Meu irmão É muito difícil Contornar a situação É por isso que a gente vê duplas Tipo o Joaquim e Manuel O Joaquim é o mesmo Mas o Manoel É porque não fala Assim Não respira o mesmo sangue Não tem aquela Dificilmente você vê Dar certo uma dupla Que não são irmãos É raro Dá Mas na hora vai ter um irmão Já dá problema Imagina quando não é irmão É o Zezé E o irmão hoje Porque tem aquela Por exemplo Quando eu falo Estão em Choró Estão em Choró Estão em Choró é cantor nato Cantor nato Veio da música os dois Já o Zezé e o Luciano O Zezé é cantor nato O Luciano já foi o Zezé que fez O Zezé que fez Quando o Zezé cantava Com o irmão dele no passado Era os dois nato Aí o Zezé fez o Luciano Tanto é que o Luciano O Luciano cantava Porque o Zezé Entendeu Então é o cantor feito Cantor feito Ficou bom? Ficou A que você falou no Zezé A minha curiosidade jornalística Ela me traz esse ponto Por que o Zezé, por exemplo Ele faz a primeira voz Primeira voz E o Luciano eu sei que canta muito bem Tanto é que canta gospel Foi uma igreja Um ótimo segundo o Luciano E o Zezé, por falta de técnica A gente percebeu desde o início do estouro dele Que ele não tinha técnica musical E ele estourou a garganta Enfim Por que ele não pôs o Luciano Para fazer a primeira voz E ele fazer só uma vozinha Então, acompanhamento A minha opinião Não é arrogância não A minha opinião Eu acho que o Zezé Ele... Na época as vozes finas pegavam, né? E ele cantou muito alto mesmo Ele era o poite, né? Para cantar o Zezé não era fácil E hoje eu estou... Hoje eu estou graças a Deus E todos os cantores novos que estão aí cantando Sabe por quê? Porque é muito fácil cantar hoje Mas eu sei que a tua voz também é... É, a gente tem uma certa qualidade, né? Mas hoje ficou muito bom Hoje você vai cantar o Guilherme Bom Hoje você canta... Hoje o Jorge Matheus muito bem O Fernando Sorocaba Hoje está muito bom Agora você imagina cantar igual o Christian Ralf Cantar igual o Chitão Como é que faz? Então, tipo assim... Hoje eu tenho que agradecer os cantores modernos hoje Está bom para cantar hoje? Antigamente era muito difícil para sucesso Porque era a voz muito fina que pegava Então se tivesse voz fina Você não tinha qualidade para musicar Hoje não, hoje não Hoje você cantou normal E hoje eu acho que a qualidade Hoje está muito boa Está muito fácil para cantar hoje Hoje você pode ver milhares de cantores famosos aí Que estão cantando bem E com estilo... Mas tinha que ser assim Por exemplo, na época do Zé Rico Era o Zé Rico Depois já veio o Zé Zé O Zé passou Hoje agora fez Jorge Matheus Aí tem o Guilherme Aí tem essa galera nova Que estão bombando aí Fazendo sucesso Muito sucesso, né? E muito mesmo Mas está bom Mas hoje o cantor pode Chama-se Gustavo Lima Aí é diferenciado É, ele é diferenciado Você pode ver Olha que ele pega o show para cantar A voz dele é solo E canta para cima mesmo É diferenciado É, eu percebi que você Pulou, pulou Mas não respondeu O que eu te perguntei sobre o Zé Zé Não é arrogância não, né? Porque eu senti isso do Zé Eu fazia essa pergunta para as pessoas Por que o Zé Zé Não coloca o Luciano Para fazer ele de frente E ele faz junto com o cara Se o Luciano canta tão bem É, eu vou dar a minha opinião Será que não seria esse motivo De briga entre os dois? Na minha opinião eu acho que não Eu acho que, assim Eu respeito o Zé Zé como primeira Apesar de eu ajeitar com a voz um pouco Mas eu acho É uma ótima primeira Que a primeira voz É a responsabilidade da dupla Se o primeiro não for bom O segundo não é bom E o Zé Zé Para o momento Era o momento do Zé Zé Que o Luciano O Zé Zé que fez o Luciano Todo mundo sabe disso, né? O Zé de Marque Colocou o Luciano no caminho Que o Zé Zé é um ótimo Segunda voz É um ótimo Então, enfim O momento era do Zé Zé Ele era o cara Que era o momento dele Então, tipo assim Não tinha como Ele colocar Tipo assim É igual hoje Vou fazer uma comparação aqui Meia bombástica Você jornalista Excelente repórter Eu colocar um outro lá Que nunca nem entende de jornal Para me entrevistar Porque eu tive elogios já Entendeu? Já Tive elogios falando Na nossa entrevista aqui já E tipo assim Falando bem de você Que você me conduz Que me deixa à vontade Se o jornalista não é bom Você não fica à vontade Então é a mesma coisa Comparado ao Zé Zé O Zé que veio preparado Ele que veio No momento certo Então ele conduziu E tanto é que deu o SESC Que deu por causa do Zé Zé Tá bom Vou te fazer uma pergunta Com relação A gente já está indo para o final Com relação O Joaquim Manuel, por exemplo Trocou Trocou de De dupla Várias vezes Trocou de De parceiro, né? Um parceirista mesmo Várias vezes Várias vezes Mas o Joaquim, por exemplo Manteve Manteve Então são os outros Que não correspondem Como é que você vê Essa troca? Você já falou que é difícil Se dar, né? Mais irmãos mesmo Mas existe a correspondência? Ah, existe Às vezes Aí tem vários fatores No meu ponto de vista No meu entendimento Meu Que tem que Um é por ganância Outro é por Crescer mais Porque assim Acho que a dupla é igual Nenhum é melhor que o outro Não Então os dois é igual Se for os dois Tem que ir os dois Se cai um Cai dois Exemplo Alain Aladim O Aladim faleceu Alain sempre tentou Pois Aladim Pois Aladim Não decolou Não foi Não foi Acabou Porque morreu O primeiro É o estreito da dupla Acabou o primeiro Pode apanhar Mais pessoas Felipe Falcão Por exemplo Tem um Falcão novo E muito bom Mas o bom Era o primeiro Falcão Você acha que tem Aquele lance do brilho Cada um tem um É, não Cada um tem uma estrela Cada um carrega uma estrela Depende da estrela Por exemplo Eu acho que a estrela Do Zezé É o Luciano Foi o Luciano A estrela do Bruno Foi o Marrone Apesar do Bruno cantar demais Mas se o Bruno Se é o Marrone Não é o Bruno Marrone As pessoas não vão acatar Édice Woods, por exemplo O Edice A estrela lá é o Hudson É só o Edice sozinho Não decolou Rick Renner A estrela do Rick É o Renner Não adianta As pessoas Jean Giovanni É exemplo verídico Jean Giovanni Você parou Voltar de novo Viu que o Giovanni Canta muito bem Sozinho Não dá certo Jean Giovanni As pessoas gostam Jean Giovanni Rick Renner As pessoas Querem o Rick Mas o Renner Bruno Marrone Querem o Bruno Mas o Marrone Então essa é a realidade E eles sabem Que eu estou falando a verdade Eles sabem disso Eles nunca vão achar ruim É uma coisa verídica Em amor aos fãs Eles não poderiam Fazer sacrifício E se aturar Poderia Mas é tipo assim Aí que vem o negócio Entra o dinheiro Entra aquele negócio Que acham que é melhor Que o outro Mas eles sabem Christian Ralf Para que a dupla melhor Christian Ralf Se separaram Acabou Os dois estão quietos Apagados E são bons Para mim os melhores cantores No Brasil Afinadíssimos Todo mundo respeita Entendeu Acabou Não volta mais Difícil Se voltar junto Volta o sucesso Agora Um para cá Um para lá Tua opinião É muito importante Eu queria saber Agora para a gente finalizar Estamos indo para o final O estilo O estilo Da tua região Por exemplo Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul É voltado para o Chamamé Campo Grande por exemplo Onde eu tenho um show Dia 5 de 5 de fevereiro Tem um show em Campo Grande lá Lá é voltado para o Chamamé Para a Vaneira É o estilo que pega lá Agora tem uns famosos Como o João Bosque e o Vinícius Estão lá Com sucesso Já de Jadson E são consagrados Mas o estilo De Campo Grande mesmo Que a galera gosta mesmo Eu falo com comicção Que eu toquei muitos anos lá É Chamamé É Vaneira Mas é um lugar O Campo Grande é muito gostoso Muito bom Um lugar muito bom para se viver É uma cultura muito legal Não é porque é o meu estado não Eu gosto muito de Campo Grande Muito bom Você trabalha muito bem Com essa mistura Por exemplo Você sabe que faz sucesso São Paulo Mato Grosso Eu sei Eu tenho música para vários estilos Por exemplo Se eu pegar um show no Goiás Eu sei o que toca no Goiás Se eu pegar um show em Campo Grande Eu sei o que toca em Campo Grande Isso varia de públicos Entendeu Se eu for lá no Nordeste Tem música no Nordeste também Tem tudo Canto, toca sanfona Pega Hoje eu estou Estou preparado Para qualquer estilo do Brasil Se eu for no Rio de Janeiro Eu canto pagode Eu canto Você é que é pagodinho também A gente perguntou A gente até riu juntos aqui Sobre o seu show É muito animado Muito animado Eu faço a galera pular mesmo Lembra do primeiro show Que você fez com muita gente Que você saiu igual o Pato Igual o Pato Aquela do Pato foi O meu amigo Jorandir Um grande gaiteiro No Mato Grosso do Sul Falou Marcos, você entrou aqui no Pato Aí esse negócio pegou Aí todo mundo rindo de mim Eu acho legal Isso é uma coisa nova Porque eu não esperava Aquele público total Na minha cidade Santo de Casa no Pai Milagre E eu quando eu vi aquilo Eu ia ter também Entendeu? Soltou as bombas Assim Falei Meu Deus É agora Mas foi muito bom Ok Então falar de shows Você deve ter muito show Aí programado E os contatos Então os contatos Você pode estar ligando Vai estar depois Para a Maria E tem meu contato também Que é o 996501042 Fala direto comigo Então pode ligar para a Maria E temos vários contatos aí A gente está caminhando Para o ano que vem Tem novidades O ano que vem A gente vai voltar de novo No seu programa Que é um prazer Fiquei muito feliz Me senti assim Me senti um artista Hoje no seu programa Entrevistado por você Quero mandar um abraço Para a Maria Mandar um abraço Para o Jeca Meu empresário João Chaparral Mandar um abraço Para o meu assessor Gabriel Martins Está lá no Mato Grosso do Sul Mandar um abraço também Para o Alair de Souza Que é um grande parceiro Grande amigo Tá bom Para a Angela Sua esposa também Que está aqui Ela pensou Obrigado pela recepção Fiquei muito feliz Hoje fui tratado como artista Viu? Tudinho, bolinho Obrigado Eu me senti em casa hoje Deus abençoe Muito obrigado Você vai encerrar O nosso programa Com que música? Eu vou encerrar Agora vai Agora vai Demora Mas agora vai O que acontece Nessa música? Quando a pessoa Não quer a pessoa mais Ela quer que ela saia da vida Já é uma outra Então tem várias músicas Que falam Não, é sonho Demora e agora vai Então está tudo organizadinho Graças a Deus Ah, legal O Alair Vem com você hoje É minha assessora Aqui em São Paulo Eu chego Alair, estou indo para São Paulo Você me espera na rodoviária Estou chegando Porque eu não gosto De andar de avião Eu andei de avião Indo para a Bélgica Porque não tinha jeito Porque eu não gosto de avião Eu tenho medo de avião Aí eu venho de ônibus Nem que eu demoro mais Mas eu venho de ônibus É medo de avião Eu não gosto de avião Mas anda de cavalo Não, de cavalo eu ando Mas de avião eu tenho medo Beleza Obrigado pela entrevista Obrigado pela tua visita As nossas dependências aqui Volto sempre Aliás Eu que agradeço Ele vai voltar sim Porque a Maria vai ficar insistindo Com certeza Obrigado Eu que agradeço Um abraço Ok, então vamos cantar? Vamos cantar Obrigado Obrigado a você Que esteve com a gente até agora Um grande abraço aí E vamos terminar Com chave de ouro E Max Ferrari Sucesso do momento Vai sair da minha vida Agora você vai Vai me deixar sozinho Não aguento mais Não quero mais viver Esse amor de novela Vai, já tô achando Que foi tarde até demais Faz tempo que esse amor Já não me satisfaz Foi chuva de verão Amor de primavera Vai, e vai ligeiro agora Sem olhar pra trás Que eu vou ficar de boa Eu vou ficar em paz Tô querendo um sossego Pra minha cabeça Vai, e de uma vez por todas Da minha vida sai Que o nosso caso Já foi longe até demais E agora eu quero mesmo Que você me esqueça Vai sair da minha vida Agora você vai Vai me deixar sozinho Eu não aguento mais Não quero mais viver Esse amor de novela Vai, já tô achando Que foi tarde até demais Faz tempo que esse amor Já não me satisfaz Foi chuva de verão Amor de primavera Vai, e vai ligeiro agora Sem olhar pra trás Que eu vou ficar de boa Eu vou ficar em paz Tô querendo um sossego Pra minha cabeça Vai, e de uma vez por todas Da minha vida sai Que o nosso caso Já foi longe até demais E agora eu quero mesmo Que você me esqueça Vai, e vai ligeiro agora Sem olhar pra trás Eu vou ficar de boa Eu vou ficar em paz Tô querendo um sossego Pra minha cabeça Vai, e de uma vez por todas Da minha vida sai Que o nosso caso Já foi longe até demais E agora eu quero mesmo Que você me esqueça Eu vou ficar de boa E agora eu quero mesmo Eu vou ficar de boa